Aqui, ó, gente, eu estou usando o meu próprio termômetro, tá? Eu tenho um termômetro aqui desses de palitinho mesmo pra medir a temperatura. O ideal é medir a temperatura, tá? E quem não tem termômetro faz o quê? Você vai olhando a textura que tá ficando aqui essa mistura e você vai perceber que ela vai tá bem mais líquida quando ela atingir 62 graus, ó. Antes, no início, ela tava bem grossa. Agora, ela já tá ficando um pouquinho mais líquida, né? Vai ficando tipo cor de leite condensado. E quando eu pegar com a pontinha dos dedos e fizer isso aqui, ó, eu vou pegar com a pontinha dos dedos e fazer esse movimento aqui, ó. Como se eu estivesse contando dinheiro, né, ó. Vou fazer isso aqui e aí eu vou sentir que tá bem lisinho, não tem nenhum grãozinho de açúcar. Se tiver algum grãozinho de açúcar, eu tenho que deixar mais um pouco. Eu não posso sentir nada do açúcar. Preciso que esse açúcar se derreta por completo. Então, não tem termômetro, vai pegando aqui, sente, né, a textura e aí vocês já conseguem ver se tá lisinho ou se não tá. E aí Tchau.